Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que nesta semana mostra a saúde da rede melhorando e eu acredito que nós vamos buscar os 70 mil dólares e as razões para isso eu mostro no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, não se esqueça do like do professor para ajudar na divulgação das análises on-chain. Observem aí pessoal que o volume do Bitcoin subiu 15%, atingindo aí a casa dos 45 bilhões de dólares e está claro para a gente aqui, se você observar, uma tendência de alta do volume. Então pessoal, o que se espera aí? Se espera que se o pessoal estiver usando mais a rede, mais então vai valorizar para os detentores de Bitcoin. Eu sempre mostro para vocês aqui as zonas de suporte e resistência. Acabou fazendo falso rompimento aqui para baixo, mas voltamos para dentro dessa onda entre 56 mil e 70%. E eu estou acreditando que nós vamos buscar agora a região dos 70 mil dólares e vou mostrar por que eu estou esperando isso, tá certo pessoal? Bom, primeiramente, observando a saúde da rede. Como que está a saúde da rede? Veja, quando a gente olha o número de transações, ele claramente está numa tendência de alta, ainda que essa semana esteja estável o número de transações aí, entre 637 mil transações diárias. Esse foi o único indicador que estava estável, os outros três estão crescendo. Então, o número de endereços ativos, por exemplo, o número de endereços ativos subiu 3,5% nessa última semana. Ele saiu de lá da casa, de 705 mil para 730 mil. Bom, nós temos uma subida aí. Nos novos endereços também, lembra que eu falei para vocês no último vídeo que eu esperava que aqui ia fazer o fundo, tá vendo? Parece que o fundo se confirmou e está timidamente subindo. E agora nós já estamos na casa de 278 mil, temos uma subida de 2,5%. E um que me interessa muito, que é o Hash Rate, que mede a velocidade da rede, dos mineradores em busca dos seus bitcoins, ele está numa guinada de subida aí também, parece que formou um fundo, certo? Agora nós estamos na casa de 630 exahashes por segundo e nós temos uma subida de 6%. E quando começa a subir assim, claramente mostra que a tendência do preço é de alta, tá bem? Se eu vou observar como que está o balanço de bitcoins nas exchanges, então observe que enquanto está caindo, que é essa linha roxa, o estoque de bitcoins nas exchanges, em preto está o preço, o preço vai subindo, certo? E nós estamos bem baixo agora, tá vendo? Está mais ou menos estável, a semana passada estava em 2.728.000, agora está em 2.726.000 bitcoins, então 2.000 bitcoins a menos, mas nós estamos com um valor bem baixo, a tendência aqui também é isso, pressionar o preço para subir, tá bom? O que a gente tem que ficar de olho, já falei para vocês, em tempos de alta a gente tem que olhar como que estão atuando os mãos de alface no mercado. Quem são os mãos de alface? São os compradores de curto prazo entre 0 e 6 meses. Qual que é o preço realizado de cada um desses grupos, tá vendo? São três grupos aqui. Nós estamos aqui com o primeiro suporte aqui em 66.500 dólares, tá vendo? Abaixo disso, o pessoal já começa a ficar no prejuízo, então a defesa máxima aqui estaria na casa dos 59.000, tá bem? Mas se fizer suporte na região de 66.500 dólares, que é o que está tentando fazer neste exato momento, o que pode acontecer? Você pode empolgar os detentores de curto prazo a não venderem seus bitcoins também, e isso então impulsionaria o nosso preço para a casa dos 70.000 dólares. Então vamos ficar de olho, se não romper isso daqui, a tendência é que a gente vá buscar 70.000 dólares. Eu vou mostrar para você aqui, para fechar a análise de hoje, o indicador do múltiplo de morais, que é o indicador que eu inventei, tá certo? E ele está mostrando o que para a gente aqui? Está mostrando que está na casa de 1,5, ele pode tocar tranquilamente a casa de 1,10, às vezes até mais, mas normalmente na casa de 1,10 ele tem retornado, mas ele então tem um espaço aí para crescer mais um pouco, atingir mais ou menos essa região aqui, o que faria o preço do Bitcoin subir. Então meus amigos, o professor estava de férias, voltou agora essa semana, então vou fazer uma análise curta hoje, só para mostrar para vocês que eu estou esperando chegar aos 70.000 dólares. Semana que vem eu vejo vocês novamente, vou estar aqui na torcida para que vocês consigam fazer os três. E aí